Amar essa galera linda E eu brinquei de amar, meu beijapu, o tempo inteiro Dizem que o amor, meu beijapu, é traiçoeiro E eu brinquei de amar, meu beijapu, o tempo inteiro Nas asas que o vento lê, me leva meu quero Carrega pra longe a saudade e a felicidade traga pra mim A pode ver o teu sorriso, preciso do teu bem querer Espero que seja agora, não vejo a hora de te dizer Tô gostando de você, que não é pouco não Tô gostando de você, que não é pouco não Tô gostando de você, que não é pouco não Tô gostando de você, dona do meu coração Puxa o pole, já dá o zinho do acordeon Rasga essa sofone, manda um pedaço pra mim, menino Dizem que o amor, meu beijapu, é traiçoeiro E eu brinquei de amar, meu beijapu, o tempo inteiro Dizem que o amor, meu beijapu, é traiçoeiro E eu brinquei de amar, meu beijapu, o tempo inteiro Nas andas que o vento lê, brilhava, meu quero vir Carrega pra longe a saudade e a felicidade traga pra mim Adoro ver o teu sorriso, preciso do teu bem querer Espero que seja agora, não vejo a hora de te dizer Tô gostando de você, que não é pouco não Tô gostando de você, que não é pouco não Tô gostando de você, que não é pouco não Tô gostando de você, que não é pouco não Música Forró, mistura íntima, volume 2 E pode chamegar, e pode chamegar, que é sucesso Música De todo jeito eu procurei um jeito, mas não houve um jeito de me aproximar Nenhuma palavra que sim ou que não, um pequeno riso, um simples olhar Não sabe o meu nome, não quer aprender, quando o telefone não pode atender Se marco o encontro, há um imprevisto Pode me dar fora, mas eu não desisto Conquistar você é difícil demais, se você fosse fácil eu não iria atrás Conquistar você é difícil demais, se você fosse fácil eu não iria atrás Conquistar você é difícil demais, se você fosse fácil eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais, se você fosse fácil eu não iria atrás Não deu e-mail e não me deu um erro De remeter carta e receber respostas Estou em dúvida se lhe mando flores, eu não sei ainda do que você gosta Já estou sabendo em que você trabalha, em academia onde você malha Espionando fora, espionando fora como um desertivo Pra ficar por dentro como você vive Conquistar você é difícil demais, se você fosse fácil eu não iria atrás Conquistar você é difícil demais, se você fosse fácil eu não iria atrás Conquistar você é difícil demais, se você fosse fácil eu não iria atrás Conquistar você é difícil demais, se você fosse fácil eu não iria atrás Oh, oh, mistura aí, Tima! E leva esse show para a sua cidade! 3492-0070 É o Fone do César! É o Fone do César! É o Fone do César! Que você não para de fingir que não me quer Você já conhece sua estrada, o porquê E tudo que vem de você, sei que mereço Por isso estou pagando alto preço Já tem tempo de mim, mas nunca eu te esqueço A nossa história de paixão é complicada Sempre me cobra, não te cobra nada Você virou a minha vida pelo aviso Estou na corda bala, falta a liberdade que o homem quer Se der a você fosse a minha mulher Pudesse alimentar todo esse meu desejo Estou na lista negra, no ponto vermelho, quase na falência Você não se toca, não tem consciência Aproveitar de mim, faz o que ninguém quer Forró, mistura íntima A intimidade do sucesso Por que você não para de fingir que não me quer Eu já conheço sua estrada, o porquê E tudo que vem de você, sei que mereço Por isso estou pagando alto preço Já tem tempo de mim, mas nunca eu te esqueço A nossa história de paixão é complicada Sempre me cobra, não te cobra nada Você virou a minha vida pelo aviso Olá, estou na corda bala, falta a liberdade que o homem quer Se der a você fosse a minha mulher Pudesse alimentar todo esse meu desejo Estou na lista negra, no ponto vermelho, quase na falência Você não se toca, não tem consciência Já aproveitar de mim, faz o que ninguém quer Estou na corda bala, falta a liberdade que o homem quer Se der a você fosse a minha mulher Pudesse alimentar todo esse meu desejo Estou na lista negra, no ponto vermelho, quase na falência Você não se toca, não tem consciência Já aproveitar de mim, faz o que ninguém quer E thorna bala, tá dejará Se der a você fosse a minha mulher Menina linda, por favor, me dê um beijo Mas eu só quero ser fodado com prazer Esse seu beijo me enlouquece de desejo Com você, amor, eu quero fazer Quero fazer de um jeitinho, safadinho Me beijando e te cobrindo de carinho Menina linda, sem você eu sou sozinho Só com você quero seguir o meu caminho Essa menina não dá, essa menina não quer Ela não dá, não dá bola pra mim Essa menina não dá, essa menina não quer Ela não dá, não dá bola pra mim Vive falando que eu não sigo pra ela E fique esperando seu prispi encantado Vive falando que eu não sigo pra ela E fique esperando seu prispi encantado Forró, mistura íntima, volume 2 Menina linda, por favor, me dê um beijo Mas eu só quero ser fodado com prazer Esse seu beijo me enlouquece de desejo Com você, amor, eu quero fazer Quero fazer de um jeitinho, safadinho Me beijando e te cobrindo de carinho Menina linda, sem você eu sou sozinho Só com você quero seguir o meu caminho Menina linda, sem você eu sou sozinho Só com você quero seguir o meu caminho Essa menina não dá, essa menina não quer Ela não dá, não dá bola pra mim Essa menina não dá, essa menina não quer Ela não dá, não dá bola pra mim Vive falando que eu não sigo pra ela E fique esperando seu prispi encantado Vive falando que eu não sigo pra ela E fique esperando seu prispi encantado Se inscreva no canal Forró, mistura íntima, a intimidade do sucesso O âmbito das seis horas já chega Vejo as casas se abraçando, só ela não desce Será que ela me ligou, marcando a hora errada Quem tão ansioso esperando a chegada Não só acredita que ela me ligou Passageiros foram embora, o ônibus partiu Será que na foto na domíncia eu não vi Com meu coração puxando a mais de mim Rodorista, devolve a minha namorada Se ela veio e estava cansada, o mundo passou da parada Rodorista, eu sei você não é culpado Perdoa o homem apaixonado, por isso tem a dó de mim O ônibus das seis horas já chega Vejo as casas se abraçando, só ela não desce Será que ela me ligou, marcando a hora errada Quem tão ansioso esperando a chegada Não só acredita que ela me ligou Passageiros foram embora, o ônibus partiu Será que na foto na domíncia eu não vi Com meu coração puxando a mais de mim Rodorista, devolve a minha namorada Se ela veio e estava cansada, o mundo passou da parada Rodorista, eu sei você não é culpado Perdoa o homem apaixonado, por isso tem a dó de mim Rodorista, devolve a minha namorada Se ela veio e estava cansada, o mundo passou da parada Motorista, eu sei você não é culpado Perdoa o homem apaixonado, por isso tem a dó de mim Hoje é cachaça, mulher e gaia Aumento sou quem não aguenta de saia Sou intimidade, sou rei da gandaia Bota esse corno pra fora de casa É de mantelo, o rei da canela Eu disse hoje tem corno, puxando a zantela Correndo de medo, correndo na área Passando a cabeça, pensando na gaia Eu disse é de mantelo, o rei da canela Hoje tem corno, puxando a zantela Correndo de medo, o rei da baia Passando a cabeça, pensando na gaia Bota esse corno pra dormir Mande ele se divertir Mande ele se divertir Mande ele se divertir Mande ele se divertir na mesa Quando eu sou quem não aguenta de saia Sou intimidade, sou rei da gandaia Bota esse corno pra fora de casa É de si hoje, é cachaça, mulher e gaia Aumento sou quem não aguenta de saia Sou intimidade, sou rei da gandaia Bota esse corno pra fora de casa É do mantelo no meio da canela Eu disse hoje, recorro fechando a janela Morrendo de medo, porque estou na área Passando a cabeça, pensando na gai Eu disse é do mantelo no meio da canela Hoje, recorro fechando a janela Morrendo de medo, porque estou na área Passando a cabeça, pensando na gai Bota esse corno pra dormir Onde ele se divertir Onde eu tirar, gostou na mesa Traga mais uma cerveja que eu vou dormir aí Pra que ele não dá conta, hoje vale a resposta O que eu vou dormir aí Hoje, recachaça, mulher e gai Algo é do sou quem não aguenta de salha Sou intimidade, sou rir da gai Bota esse corno pra fora de casa Eu disse hoje, recachaça, mulher e gai Algo é do sou quem não aguenta de salha Dois intimidade, sou rir da gai Bota esse corno pra fora de casa Bota esse corno pra fora de casa Bota esse corno pra fora de casa Hoje eu me acabo na bebida Só por causa daquela bandida Ela me usou, me magoou Ficou comigo e me humilhou Hoje eu me acabo na bebida Só por causa daquela bandida Ela me usou, me magoou Ficou comigo e me humilhou Vou tomar todas e me embriagar Vou me consolar na mesa de um bar E quando pra casa eu voltar Na minha mala que eu vou levar E vou embora, mas nunca mais voltar E vou embora, mas nunca mais voltar Só vai ficar desgosto e desilusão Dentro do coração Sem piedade e sem perdão Só vai ficar desgosto e desilusão Dentro do coração Sem piedade e sem perdão Forró e escura íntima Hoje eu me acabo na bebida Só por causa daquela bandida Ela me usou, me magoou Ficou comigo e me humilhou Hoje eu me acabo na bebida Só por causa daquela bandida Só por causa daquela bandida Ela me usou, me magoou Ficou comigo e me humilhou Vou tomar todas e me embriagar Vou me consolar na mesa de um bar E quando pra casa eu voltar Na minha mala que eu vou levar E vou embora, mas nunca mais voltar E vou embora, mas nunca mais voltar Só vai ficar desgosto e desilusão Dentro do coração Sem piedade e sem perdão Só vai ficar desgosto e desilusão Dentro do coração Sem piedade e sem perdão Alô, vaquerano do meu Brasil Alô, vaquerano do meu Brasil A conversa do forró Mistura íntima A intimidade do sucesso O companheiro pega aqui na minha mão Eu tenho razão de hoje estar na bebida Estou bebendo para tentar esquecer Eu acabei de perder A mulher da minha vida Estou bebendo para tentar esquecer Eu acabei de perder A mulher da minha vida O companheiro vou pegar na sua mão Eu tenho razão de estar bebendo assim É que a mulher que eu mais gostava dela Hoje eu disse que é ela Tá voltando ponto em mim É que a mulher que eu mais gostava dela Hoje eu disse que é ela Tá voltando ponto em mim Seu poder guerreiro traga mais uma garrafa Quem desabafa é quem está apaixonado O companheiro, o povo tá comentando Que ela já está pagando O que fez no passado O companheiro, o companheiro O companheiro, o povo tá comentando Ela já está pagando O que fez no passado O companheiro, ontem ela telefonou E me falou que ele está arrependida Eu disse a ela que só quero quem me quer Eu já tenho outra mulher Que me faz feliz da vida Eu disse a ela que só quero quem me quer Eu já tenho outra mulher Que me faz feliz da vida Hoje eu estou te vendo feliz Quem não me quis é quem viva a sofrer Na minha vida, companheiro, não reclamo Tem outra mulher que a amo E o amigo pra vender Na minha vida, companheiro, não reclamo Tem outra mulher que a amo E o amigo pra vender Mexe pra um lado Mexe pro outro Eu quero ver essa menina suar Mexe pro outro Eu quero ver essa morena rebolar Mas mexe pro outro Eu quero ver essa menina suar Mexe pro outro Eu quero ver essa loirinha rebolar A menina que já quebra Já vem chegando na festa Ela já vem rebolando Balançando a bandinha Mexe com a galera E também com o cantor Todo mundo para Pra ver essa danadinha Mexe pra um lado Mexe pro outro Eu quero ver essa menina suar Mexe pra um lado Mexe pro outro Eu quero ver essa morena rebolar Mas mexe um lado, mexe pro outro, eu quero ver essa menina suar Mexe pra um lado, mexe pro outro, eu quero ver essa doirinha rebolar Vai danada! Forró, mistura íntima, a intimidade do sucesso A menina que já quebra, já vem chegando na festa Ela já vem rebolando, balançando a fundinha Mexe com a galera, e também com o cantor Todo mundo para, pra ver essa donadinha Mexe pro lado, mexe pro outro, eu quero ver essa menina suar Mexe pro lado, mexe pro outro, eu quero ver essa morena rebolar Mas mexe pro lado, mexe pro outro, eu quero ver essa menina suar Mexe pro lado, mexe pro outro, eu quero ver essa doirinha rebolar Mexe pro outro, eu quero ver essa menina suar Ei, galera intimidade, galera da pesada Nós vamos ou não vamos botar pra quebrar Ei, galera intimidade, nós vamos ou não vamos botar pra quebrar Pega o gatinho, bote na roda e mande ela mexer Bate, bate, bate o bumbum Bate, bate, bate o bumbum Bate, bate, bate o bumbum Não sobe e desce, é só mexer Bate, bate, bate o bumbum Bate, bate, bate o bumbum Bate, bate, bate o mundo, sobe e desce, é só mexer Forró, mistura íntima, a intimidade do sucesso, volume 2 Ei, galera intimidade, galera da pesada Mas vamos ou não vamos botar pra quebrar Ei, galera intimidade, mas vamos ou não vamos botar pra quebrar Pega o gatinho, bote na roda, mande, mande ela mexer Pega o gatinho, bote na roda, mande, mande ela mexer Bate, bate, bate o bumbum Bate, bate, bate o bumbum, sobe e desce, é só mexer Bate, bate, bate o bumbum Bate, bate, bate o bumbum, sobe e desce, é só mexer Eu vou te amar, não sei o que fazer Mas eu vou te amar, eu vou te amar Pra saciar o meu prazer Eu sei que vou te amar Forró, mistura íntima, a intimidade do sucesso Todo dia te vejo passar Na rua de casa, com esse rebolar Essa menina, sei que ainda vai me enlouquecer Todos dizem que ela já tem dono Não quero saber o que quero, é seu beijo E se alguém se meter, eu juro que vou me aborrecer Eu vou te amar, não sei o que fazer Mas eu vou te amar, eu vou te amar Pra saciar o meu prazer Eu sei que vou te amar, eu vou te amar Não sei o que fazer Mas eu vou te amar, eu vou te amar Pra saciar o meu prazer Eu sei que vou te amar Simbara, meu filho Pensa num forró diferente É o forró, mistura íntima A intimidade do sucesso Quando a gente quer, tudo pode acontecer De todas as maneiras, vou tentar te convencer Que vou te enfrentar Qualquer temporal Quando o sentimento tem razão A melhor saída é se o meu amor da gente Pra te confessar, tudo que sinto agora Vou no maior astral Eu vou te amar, eu não sei o que fazer Mas eu vou te amar, eu vou te amar Pra saciar o meu prazer Eu sei que vou te amar, eu vou te amar Não sei o que fazer Mas eu vou te amar, eu vou te amar Pra saciar o meu prazer Eu sei que vou te amar Simbora! Eu vou te amar Não sei o que fazer Mas eu vou te amar, eu vou te amar Pra saciar o meu prazer Eu sei que vou te amar Mariana foi embora e me deixou apaixonado Vou pegar o meu cavalo e vou correr na vaquejada Mariana foi embora e me deixou apaixonado Vou pegar o meu cavalo e vou correr na vaquejada Adeus Mariana, Adeus Mariana Vou pegar o meu cavalo e agora não volto mais Adeus Mariana, Adeus Mariana Vou pegar o meu cavalo e agora não volto mais Quando eu cheguei em casa e me levado Até a minha truja ela levou na mala Até a minha truja ela levou na mala Semana que vem vou montar um carro novo E pra Porto Novo passear pela cidade Esse beco sai em beco Esse beco sai em beco Me casei com a Liana, Adeus Mariana Vou montar o meu cavalo e agora não volto mais Me casei com a Liana, Adeus Mariana Vou montar o meu cavalo e agora não volto mais Adeus Mariana Mariana foi embora e me deixou apaixonado Vou pegar o meu cavalo e vou correr na vaquejada Adeus Mariana, Adeus Mariana Vou pegar o meu cavalo e agora não volto mais Adeus Mariana, Adeus Mariana Vou pegar o meu cavalo e agora não vou demais Quando eu cheguei em casa eu tive valor Até a minha trouxe ela levou na mala Ela levou na mala, ela levou na mala Até a minha trouxe ela levou na mala Ela levou na mala, ela levou na mala Até a minha trouxe ela levou na mala Ela levou na mala, ela levou na mala A terra minha trouxe, ela levou na vale, ela levou na mala, ela levou na mala Semana que vem vou comprar um carro novo, ir pra porta novo, passear pela cidade De beco, saem em beco, de bebe, de bebe, de bebe, saem em beco, de bebe, de bebe Me casei com a liana, adeus mariana, vou pegar o meu cavalo e agora não vou no mar A terra minha trouxe A noite assim nas calmas, pois amor, que se procura o bebe, as portas vão se envolver Eu e ela em total sinfonia, pedidos com furos, pura magia, sinfonia do prazer Eu sigo vasculhando o seu corpo inteiro, embriagado com seu cheiro, assim eu vou sentindo o teu sabor O meu corpo no dela vai se encaixando, a gente segue se amando, uma semana e meia de amor Ah, como ninguém, a gente faz amor Amor, só nascer a gente ainda não parou É bem errado e não vamos trabalhar Ah, o nosso quarto é um cenário de novela Forró, mistura íntima, volume 2 A noite assim nas calmas, se procura o bebe, as portas vão se envolver Eu e ela em total sinfonia, eu e ela em total sinfonia, pedidos com furos, pura magia, sinfonia do prazer Eu sigo vasculhando o seu corpo inteiro, embriagado com seu cheiro, assim eu vou sentindo o teu sabor O meu corpo no dela vai se encaixando, a gente segue se amando, uma semana e meia de amor Ah, como ninguém, a gente faz amor Amor, o sol nascer a gente ainda não parou É feriado e não vamos trabalhar Ah, o nosso quarto é um cenário de novela Novela Se desistiu e foi o sol entrou pela janela Fumando toda a nossa cena de amor Fumando toda a nossa cena de amor Fumando toda a nossa cena de amor É um forró Mistura íntima A intimidade do sucesso Música 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 Preciso te falar tudo o que sinto Desabafar o meu pobre coração Eu fui cúmplice de tudo Me perdoe Eu quero matar os meus desejos Reconquistar tudo o que ficou pra trás Música Hoje eu quero diferente Muda esta cena Deixa eu te amar Música Ah, vem tirar de mim Tô de solidão Quero sentir o seu corpo no meu Música Ah, não vou desistir Eu vou insistir Quero ser dono do seu coração Simbora Pensa no forró Diferente Mistura íntima A intimidade do sucesso Música Preciso te falar tudo o que sinto Desabafar o meu pobre coração Música Eu fui cúmplice de tudo Me perdoe Música Eu quero matar os meus desejos Reconquistar tudo o que ficou pra trás Música Hoje eu quero diferente Música 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 Deixa eu te amar Música Música Ah, vem tirar de mim Tô de solidão Quero sentir o seu corpo no meu Música Ah, não vou desistir Eu vou insistir Quero ser dono do seu coração Música 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 Você sabe o que fazer Pra me seduzir Você sabe me enganar Me iludir Já conheço os pontos fracos Do meu coração Você me tem na hora que quiser Em suas mãos Música Eu já tentei Eu já tentei Mas não tem saída Não consigo mais tirar você Da minha vida Por mais que eu tente Acabo sempre em fracasso Incapaz de amar outro alguém Voto nos seus braços Música Só você tem Música Só você tem Música Esse poder Música De me amar Me seduzir Depois me faz sofrer Música Só você faz Música De um jeito assim Música De um jeito assim Eu sempre acabo Nos teus braços Você manda em mim Música Lá em forró Me estranha de lá A intimidade do sucesso Música Você sabe o que fazer Pra me seduzir Você sabe me enganar Me iludir Já conheço os pontos fracos Do meu coração Você me tem Na hora que quiser Em suas mãos Música Eu já tentei Eu já tentei Mas não tem saída Música Não consigo mais tirar você Da minha vida Por mais que eu tente Acabo sempre em fracasso Incapaz de amar outro alguém Voto nos seus braços Música 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 Sou eu, meu bem Sou eu, meu bem Sou eu Só liguei pra dizer Que sem você Não sou ninguém Música Sou eu, meu bem Sou eu, meu bem Sou eu Só liguei pra dizer Que sem você Não sou ninguém Hoje à noite eu vou Sair com você Meu grande amor Sei que te amo demais E longe de você Eu não posso ficar Eu te amo demais E o meu coração É só pra você Sou seu amante e amigo E você é A minha vida Sou seu amante e amigo E você é A minha vida Música Sou eu Sou eu Só liguei pra dizer Que sem você Não sou ninguém Sou eu, meu bem Sou eu, meu bem Sou eu Só liguei pra dizer Que sem você Não sou ninguém Música 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 Sou eu, meu bem Sou eu, meu bem Sou eu, meu bem Sou eu, meu bem Só liguei pra dizer Que sem você Não sou ninguém Hoje à noite eu vou Sair com você Meu grande amor Sei que te amo demais E longe de você Eu não posso ficar Eu te amo demais E o meu coração É só pra você Sou seu amante e amigo E você E você É a minha vida Sou seu amante e amigo E você É a minha vida Música Sou eu, meu bem Sou eu, meu bem Sou eu Só liguei pra dizer Que sem você Não sou ninguém Música Sou eu, meu bem Sou eu, meu bem Sou eu Só liguei pra dizer Que sem você Não sou ninguém Música Se apaixona, meu filho Com forró Mistura íntima Música 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 Hoje sei que vou te amar Sem lembrar do que é passado O que quero é ser feliz ao seu lado E por você nunca ser desprezado Por isso eu te peço, meu bem Que fique comigo, pois sou alguém Que o amor escolheu pra te dar prazer Você é a paixão envolvente É a chama que deixa o meu corpo ardente De amar é a mania que eu tenho a fazer Hoje sei que vou te amar Sem lembrar do que é passado O que quero é ser feliz ao seu lado E por você nunca ser desprezado Por isso eu te peço, meu bem Por isso eu te peço, meu bem Que fique comigo, pois sou alguém O amor escolheu pra te dar prazer Você é a paixão envolvente É a chama que deixa o meu corpo ardente Te amar é a mania que eu tenho a fazer Por isso eu te peço, meu bem Que fique comigo, pois sou alguém Que o amor escolheu pra te dar prazer Você é a paixão envolvente Você é a paixão envolvente É a chama que deixa o meu corpo ardente Te amar é a mania que eu tenho a fazer Que o amor escolheu pra te dar prazer Seu corpo me queima Minha morena é gostoso demais Viajo na felícia do seu corpo Seu corpo me queima Minha morena é desejo doar Sou tarado nesse que eu chamei Morena, teu beijo me leva pro céu Seus olhos, olhos, clareando a minha vida Luz a do poeta, minha frase preferida Morena me ama Faz amor comigo Que vire e mexe a gente briga, amor Você é o tempero da nossa paixão Vire e mexe, manda eu embora Você arrependido e chora Chora de paixão Vire e mexe a gente briga, amor Você é o tempero da nossa paixão Vire e mexe, manda eu embora Você arrependido e chora Chora de paixão O povo me queima, a vinha morena é gostoso demais Viajo na felicidade do seu povo, seu filho Tem sabor de mel Seu corpo me queima, a vinha morena é desejo voar Sou tarado nesse dexamego, morena deu beijo e leva pro céu Seus olhos são estrela e na minha vida, usando o poeta minha frase preferida Morena me ama, mas amou comigo E vira e mexe, a gente briga, amor Esse é o tempero da nossa paixão Vira e mexe, manda eu embora Saia, pene, chora, chora de paixão E vira e mexe, a gente briga, amor Esse é o tempero da nossa paixão Vira e mexe, manda eu embora Saia, pene, chora, chora de paixão E vira e mexe, a gente briga, amor Esse é o tempero da nossa paixão Vira e mexe, manda eu embora Saia, pene, chora, chora de paixão Se inscreva no canal